Um vídeo que viralizou nas redes sociais, principalmente no YouTube, mostra o momento que um homem de 71 anos consegue finalmente fazer um slime. Sabe? Aquela geleca que as crianças gostam de brincar. A melecona da criançada. Pois é. O Rafa vai participar da conversa de novo porque ele vai contar pra gente como é que... Por que esse vídeo fez tanto sucesso? Eu já vi, Rafa, mas explica melhor, porque é uma fofura só, né? Eu tava achando que o Rafa ia aparecer fazendo slime. Bom, me entregaram. Da próxima vez eu prometo. O vovô tá fazendo tanto sucesso aí nas redes sociais que ele vai voltar a ser notícia logo, logo. E claro que a gente separou esse vídeo, mas só pra explicar pra galera que tá em casa, como a Thayna falou, o slime é aquela geleca feita aí pela molecada que virou uma verdadeira febre. O canal do YouTube do senhor Nilson Isaías, que em breve completa 72 anos, estava com 300 mil inscritos. Isso após o vídeo, que deu um salto pra quase 2 milhões de seguidores. Vamos dar uma olhada nesse vídeo que ele faz um agradecimento pra galera. Olha só. Olá, meus amigos, amigas e amiguinhos aqui do meu canal. Bem, eu estou aqui com os ingredientes aqui pra tentar fazer mais uma slime. Vamos ver se hoje dá certo. Vamos colocar uma cola aqui. Pronto. Vamos colocar o bicarbonato. É, dizem que é pra colocar pouquinho, né? Pouquinho de bicarbonato. Água boricada. Também, né? Deu certo? Vamos ver, né? Eu muito obrigado, gente. Pelo apoio, pelo carinho, pela divulgação. E pela subida exagerada do meu canal. Tá? Eu não acreditava em chegar aonde eu cheguei. Tainá e Gustavo, é ou não é um fofo? Dá vontade de dar um abraço nesse vovô que tá bombando nas redes sociais com vídeos simples, mas cheio de ternura também e muito carinho. É um vovô que dá vontade de levar pra casa. Dá ou não dá? Não.